O tema de hoje, nós vamos falar a respeito do regime disciplinar diferenciado, tema bastante polêmico, tema que comporta algumas digressões básicas para que nós possamos entender de onde que ele surge, por que que existe esse regime disciplinar diferenciado. E a partir daí nós vamos conceituá-lo, vamos ver as características e discutir também se esse regime é ou não constitucional. Então esse será o nosso roteiro nessa palestra. O regime disciplinar diferenciado é uma manifestação desse chamado movimento de lei e ordem. Movimento de lei e ordem, que é um movimento de política criminal. Política criminal severa, política criminal rigorosa, que prega justamente a exasperação das penas. Penas mais graves, penas mais longas, penas que, segundo esse movimento, sejam capazes de inibir a prática de crimes. Defende também a criação de novas figuras criminosas, ou seja, que o direito penal amplie o seu espectro de atuação, que ele atue sobre outras áreas, que haja maior tipificação das condutas criminosas. Defende maior emprego da pena privativa de liberdade. Nós, que agora temos medidas despenalizadoras, e isso vem desde o Juizado Especial Criminal, desde a criação e ampliação das penas alternativas no Brasil em 1998, esse movimento prega um caminho contrário. Prega justamente o uso maior da pena privativa de liberdade. Defende também implementação da pena de morte. E tem um papel importantíssimo da mídia. Nós estamos acompanhando com bastante tristeza esse fato que ocorreu nos últimos dias, e você vê de novo a repercussão que a mídia traz para o caso, como é que isso é tratado pela mídia, como é que isso pode depois influenciar mais para frente o julgamento. Nós já tivemos outros exemplos também que vidas de pessoas foram absolutamente destruídas por conta de uma atuação indevida, uma atuação que não corresponde com o papel social que deve ser desenvolvido pela imprensa. E a mídia reforça tudo isso. A mídia reforça ao tratar da questão da violência, da questão da criminalidade, como algo que se assemelha até mesmo a uma síndrome do pânico. Coloca a sociedade em pânico. Coloca a sociedade em segura. E isso faz com que a sociedade exija, e nós tivemos também movimentos, até no dia do julgamento, um julgamento bastante famoso nos últimos tempos, que justamente movimenta a sociedade para que essas penas sejam maiores, para que haja um recrudescimento, um agravamento do sistema punitivo. Também colabora para o regime disciplinar diferenciado, o chamado direito penal do inimigo, que tem suas raízes no funcionalismo penal. Nós temos aqui uma seletividade, o inimigo. É necessário identificar esse inimigo. Quem que seria o inimigo? Aquele que rompe de forma constante, aquele que rompe voluntariamente com as regras sociais do Estado. Rompe com a ordem jurídica. Isso de forma reiterada, de forma constante, fazendo com que essa ordem jurídica seja desprezada. Nós temos, por exemplo, o terrorismo. Nós temos também o narcotraficante, aquele traficante de grande porte. Nós temos aqui, então, essa figura como inimigo, normalmente traçada por aqueles que defendem essa doutrina. O direito penal do inimigo prega a antecipação da tutela penal. Que o direito penal atue antes mesmo da prática do crime, uma vez que aquele é inimigo e o inimigo precisa ser justamente combatido. Defende a relativização do princípio da legalidade, o endurecimento do sistema punitivo, a flexibilização de direitos e garantias individuais. Basicamente, ele rompe o sistema penal em duas etapas. Nós temos aqui o direito penal e processual penal voltado para o cidadão. Este cidadão tem todas as garantias individuais preservadas. O inimigo, não. Aquele que é declarado, aquele que é selecionado como inimigo, ele deixa de ter esses direitos e garantias, ou, pelo menos, existe uma redução do alcance desses direitos e garantias individuais. Uso exagerado de medidas cautelares. Para quem atua, para quem milita na área criminal, sabe disso. A prisão provisória, seja ela flagrante, seja ela temporária, seja ela preventiva, que deveria constituir, exceção, uma vez que a Constituição Federal faz uma opção pela liberdade da pessoa, a Constituição Federal diz, justamente, que estas medidas são excepcionais, na prática, elas constituem regra, principalmente dependendo do tipo de crime que é praticado. E manifestação do direito penal do autor, ou seja, a reprovação da culpabilidade recai sobre o autor e não sobre o fato em si. Estas são as raízes desse regime disciplinar diferenciado. É aqui que nós vamos encontrar fundamento histórico, fundamento na criminologia, para justamente tratar a respeito dessa questão do regime disciplinar diferenciado. Ao meu ver, são movimentos ultrapassados, são movimentos que reduzem a questão da criminalidade a uma atuação do direito penal, nós não podemos nos iludir, não podemos ser ingênuos, porque, na verdade, nós temos aqui a necessidade de outros fatores contribuírem também para a redução da criminalidade, fator social, fator de educação, direitos básicos, fundamentais, tudo isso é importante que venha à tona nesse momento. Direito penal, já diria Alberto Silva Franco, não é um remédio infalível, não é uma varinha mágica para combater criminalidade. Direito penal bem exercido, ele ajuda com inteligência, sem abuso, sem excesso, mas não de uma forma que eu diria até leviana e irresponsável, como prega justamente o legislador ao criar este regime disciplinar diferenciado. No Brasil, o regime disciplinar diferenciado, ele surge em duas resoluções da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Resolução SAP de São Paulo nº 26 e Resolução SAP de São Paulo nº 59. Então nós temos aqui justamente esse antecedente normativo. Veja, um regime de máxima gravidade, um regime que traz gravame ao condenado, criado por resolução. Isso na época era absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional, porque não poderia ser dessa forma. Ocorre, porém, que em 2003 foi criada a Lei 10.792-03. É a mesma lei que modificou o interrogatório, na época, e também trouxe alterações, incluindo a figura do regime disciplinar diferenciado. Então, do ponto de vista legal, legislação ordinária, ele existe desde 2003. São sete anos de implementação efetiva desse regime. E depois nós vamos discutir ao final o que aconteceu nesses sete anos, se valeu a pena criar o regime disciplinar diferenciado, ou se foi uma experiência frustrada. Conceito. Em relação ao regime disciplinar diferenciado, é importante conceituá-lo da seguinte forma. É uma sanção disciplinar, destinada a presos provisórios e definitivos, que acarreta a separação do preso, punido dos demais, aplicando-lhe um novo regime de disciplina carcerária, de máxima gravidade. Embora o nome seja regime, esse instituto, na verdade, traz uma sanção disciplinar. Uma sanção disciplinar oferecida tanto ao preso, notem, provisório, como aquele que cumpre efetivamente pena. Nós podemos ter a imposição desta sanção disciplinar para o preso provisório. Não houve julgamento a respeito da sua responsabilidade penal. Não houve julgamento a respeito da autoria, da materialidade, dos outros elementos que irão construir o crime. Mas, mesmo assim, este preso provisório poderá também ser incluído no regime disciplinar diferenciado. O regime defende a separação do preso, dos demais. Só existe uma separação prevista na Constituição, depois nós vamos voltar a falar a respeito disso, mas aqui existe a separação do preso, incluído no RDD, dos demais. E um novo regime de disciplina, de extrema gravidade. É isso que defende, então, o conceito do regime disciplinar diferenciado. Em relação aos requisitos, em quais hipóteses que nós podemos incluir o preso no RDD? A lei de execução penal fala o seguinte. Prática de falta grave, equivalente a crime doloso, que ocasiona a subversão da ordem ou disciplina interna. Então, aqui a prática de falta grave. Essa falta grave, nós temos um rol de faltas graves previstas no artigo 50 da lei de execução penal. Só que não é qualquer falta grave. É falta grave equivalente a crime doloso, que ocasiona a subversão da ordem ou disciplina interna. Subversão parece uma palavra até que remete a outros tempos, que não exatamente de democracia. Mas, de qualquer forma, a legislação faz essa opção e escreve aqui a palavra subversão. Segunda hipótese. Se o preso ocasiona risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional e da sociedade. Veja como isso é subjetivo. Ocasiona risco à ordem e à segurança. A princípio, a rigor, qualquer preso ocasiona risco à ordem e à segurança. É necessário que haja uma disciplina. É necessário que haja justamente um tratamento para que este preso fique em conformidade com o regimento, com as regras daquela instituição prisional. E terceiro. Suspeitas fundadas de envolvimento em organização criminosa, quadrilha ou bando. Suspeitas fundadas. Veja, não é necessário que seja o líder. Basta qualquer tipo de envolvimento em organização criminosa, quadrilha ou bando. Mais uma vez, extremamente subjetivo o requisito, porque aqui, se nós formos pensar num presídio que tem o controle de uma determinada facção criminosa, qualquer preso que esteja lá inserido, ele vai ter algum tipo de envolvimento. Pode não ser envolvimento direto, mas existe um envolvimento no mínimo indireto em relação àquela atividade da organização criminosa. Até porque, se ele não se envolver de alguma forma, ele vai ter problemas, inclusive, dentro da instituição prisional. Então, outro requisito também, difícil de ser aplicado e muito subjetivo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, requisito objetivo, puro, você não encontra nenhum. Talvez o primeiro, quando fala da prática de falta grave, só que ele abre para falar de subversão, ele abre para falar de subversão da ordem ou disciplina interna. Então, no máximo, o primeiro é mais objetivo, mas mesmo assim com o componente subjetivo. Os outros dois, absolutamente subjetivos, são requisitos que não se depreendem de pronto, não se depreendem por si só. Demandam o juízo de valor de quem analisa, para verificar a questão da subversão da ordem, esse risco, qual tipo de risco que é. A questão do envolvimento, que tipo de envolvimento que é. Isso não se faz de forma direta, não se faz de forma objetiva, se faz, portanto, com análise subjetiva. Esse excesso de subjetivismo nesses requisitos gera, justamente, insegurança. Não existe aqui uma fórmula determinada para se apontar em quais casos que ele irá ser submetido ao regime disciplinar diferenciado. Além disso, duração máxima do regime, aqui nós temos as características, 360 dias. Duração máxima, 360 dias. Ele pode passar um ano inteiro no regime disciplinar diferenciado. Mas não é só. Isso pode ser renovado, outras vezes, até que atinja o limite de um sexto da pena. Então, se ele foi condenado a 30 anos, ele pode passar 5 anos desses 30 anos, um sexto da pena é o limite, no regime disciplinar diferenciado. Recolhimento em cela individual. Sem contato com outros presos, sem contato qualquer com o mundo exterior, até revistas, eventualmente algo que venha de fora, é selecionado pela direção do presídio para verificar se isso pode entrar ou não. Visitas semanais de duas pessoas por duas horas e direito a duas horas diárias de banho de sol. Nós temos essas características impostas ao regime disciplinar diferenciado. Características que lembram bastante aquele regime celular. Primeiro regime penitenciário que nós tivemos na história. Regime celular. Lá, no regime celular, existia algo parecido com isso. O índice de suicídio, na época, girava em torno de 50%, 60%. É absolutamente assustador que você tenha imposição desse regime por tanto tempo. Até porque não existe o posicionamento claro dos tribunais superiores a respeito desta prorrogação. Nós temos casos também rumorosos que você vê a prorrogação contínua, na verdade, e não sai mais do regime disciplinar diferenciado, por conta de envolvimento e até liderança em organização criminosa. Mas isso é algo muito sério. O que vai se devolver para a sociedade? Um dia ele vai sair. O que se devolve para a sociedade? Como é que isso vai ser verificado no momento que ele sair, que ele estiver pronto para o convívio social? Então aqui é uma discussão que se deve pensar não somente sobre o que se faz durante o cumprimento da pena, mas também pensar um pouco mais adiante. Pensar no retorno. Será que o Estado cumpre dessa forma a sua medida ressocializadora? Cumpre o seu papel de trazer para a sociedade uma pessoa melhor, uma pessoa que consiga conviver com as regras sociais? Se é que a prisão pode ressocializar alguém, isso de forma apriorística, de forma elementar, básica, já é um enorme contrassenso. Você imaginar que algum preso, alguém preso, possa ser ressocializado. Alguém que viva em normas absolutamente distantes daquelas que acontecem no meio exterior, possa ser ressocializado. Dessa forma, então, fica muito complicado, fica muito difícil. As sequelas, as consequências são muito graves e isso deve ser pensado. Agora, vejam o seguinte, se nós voltarmos ao requisito. O regime disciplinar diferenciado, ele nasce a partir da incompetência do Estado. Ele existe a partir da incompetência do Estado. Incompetência em lidar com a questão prisional, incompetência justamente em trazer uma melhor solução para o sistema penitenciário. Se nós tivéssemos uma administração penitenciária com perfil melhor, talvez não fosse necessário justamente pensar no regime disciplinar diferenciado, porque essas questões seriam resolvidas internamente, seriam resolvidas no próprio cotidiano da prisão, com a aplicação de sanções que já existem. Isso não pode se perder de vista. As sanções já existem. O que se busca com o regime disciplinar diferenciado é justamente aplicar sanções de maior gravidade. E aí nós chegamos a um ponto que é importantíssimo discutir, que é a questão da inconstitucionalidade. Questão da inconstitucionalidade. Fundamentos doutrinários e júdios prudenciais a respeito dessa questão. Se debate muito, tanto na doutrina como na jurisprudência, se o RDD é constitucional ou se ele é inconstitucional. Nós temos algumas manifestações de inconstitucionalidade, inclusive manifestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Trouxe aqui o número do habeas corpus, são dois habeas corpus julgados pela primeira Câmara. Primeiro, 893-915 e o segundo, 978-305. São dois exemplos de habeas corpus julgados aqui em São Paulo que se inclinaram pela tese da inconstitucionalidade. Note que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não é dos mais progressistas. Tem uma visão conservadora, tem uma visão, ao meu ver, bastante fechada da questão criminal. E mesmo lá, você já encontra vozes dizendo que esse regime é inconstitucional. Além disso, nós temos um parecer do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, parecer subscrito pelo advogado Antônio Cláudio Maria de Oliveira, apontando que é também inconstitucional esse regime disciplinar diferenciado. E o Conselho Federal da OAB, em 17 de outubro de 2008, propôs ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 4162, que tramita lá no STF, ainda sem uma solução para essa ação que foi proposta. Essa questão, portanto, deverá ser dirimida, deverá ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, em breve, quando ocorrer o julgamento. Isso em relação ao controle concentrado de constitucionalidade. Mas nada impede que haja o controle difuso de constitucionalidade. Nada impede que, nas nossas petições que protocolamos, junto à vara de execuções criminais, junto aos tribunais, nós possamos ventilar essa tese da inconstitucionalidade. O controle difuso pode ser realizado por qualquer juiz de direito do país. E isso é fundamental, verificar que na posição do advogado, Primeiro ponto a ser debatido, quando existe um regime disciplinar diferenciado, é a questão dessa inconstitucionalidade. Vamos ver quais são, qual é o objeto da DIN 4162. Ela questiona os artigos 52, 53, 5, 54, 57, 58 e 60 caput. Para resumir, todos os artigos que estão relacionados ao regime disciplinar diferenciado, são discutidos nessa questão da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da OAB. Quais são os fundamentos da inconstitucionalidade? Primeiro, fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa dignidade da pessoa humana, que é o fundamento republicano, o fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, diz que essa dignidade deve ser reservada a todas as pessoas. Todas as pessoas são sujeitos dessa dignidade da pessoa humana. E isso deve ser respeitado, inclusive, durante o cumprimento da pena. Dignidade da pessoa humana tem um conceito fluido. Nós não temos aqui uma definição clara, uma definição precisa do que vem a ser dignidade da pessoa humana. Mas, essa dignidade pode ser entendida como aquele piso vital mínimo. Aquilo que é mínimo para a sobrevivência, para uma subsistência, para que haja dignidade. Então, esse é o primeiro fundamento. Todas as manifestações anteriores, sejam os acórdãos, seja a ADIM proposta pela OAB, seja o parecer do Conselho Nacional, fundamentam-se justamente nessa questão relativa à lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo, impõe cumprimento de pena cruel e degradante. Pena cruel e degradante. Pelas próprias características que nós visualizamos, pelas próprias passagens que nós já falamos aqui neste encontro, é possível verificar que o regime disciplinar diferenciado, este isolamento total, absoluto, por tanto tempo, esta disciplina exagerada, ela constitui uma forma de pena cruel e degradante. Terceiro argumento. A Constituição somente admite separação de presos em razão de sexo, idade e natureza do crime. Nós temos prisão especial para mulheres, nós temos uma recomendação, embora isso não seja colocado em prática, que haja uma separação também por idade e também pela gravidade do crime. Crimes mais graves, os presos ficariam distantes daqueles que praticaram crimes menos graves. Embora isso na prática não aconteça, existe uma recomendação legal nesse sentido. Em quarto, fere o princípio da presunção do Estado de inocência. Esse quarto argumento, principalmente direcionado para o regime disciplinar diferenciado aplicado ao preso provisório. Aqui, na minha visão, não faz o menor sentido você, desde logo, sem formação da culpa, sem responsabilidade penal, sem uma condenação transitada e julgada, aplicar uma sanção disciplinar. Não faz o menor sentido. Isso fere o princípio da presunção do Estado de inocência. Esses fundamentos, eles podem e devem ser ventilados em petições, como dissemos antes, para fins de controle difuso de constitucionalidade. Além desses argumentos, nós podemos invocar outros de igual importância. argumentos calcados no direito internacional. Nós temos alguns tratados internacionais que estão relacionados a esse tema. Pacto de São José da Costa Rica, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes, e a Declaração de Direitos do Homem. Depois da Emenda 45, estes tratados, estas convenções internacionais, elas passaram a ganhar uma posição de destaque no ordenamento jurídico. Apenas para nós relembrarmos como é que era antes e como ficou depois. Antes da Emenda 45, posição majoritária é que o tratado ou a convenção ingressava no nosso ordenamento jurídico como, com força de lei ordinária. Portanto, com uma força baixa, com uma força que, na verdade, você tinha ali lei ordinária. Por conta de como eram, do processo legislativo para incorporação, decreto. Então, ali você tinha a mesma força da lei ordinária. Depois da Emenda 45, se o tratado for aprovado no Congresso Nacional com o mesmo quórum, da mesma forma prevista para as emendas constitucionais, o tratado ingressa como emenda constitucional. Se não for respeitado esse parâmetro, esses requisitos, o tratado ingressa como uma norma supralegal. E aí nós vamos ter três níveis de norma, então. A Constituição, logo abaixo, o tratado ou convenção internacional que fale de direitos humanos, cujo assunto seja direitos humanos, e depois, mais embaixo, nós temos a lei ordinária. Foi por isso que nós tivemos aquela súmula vinculante, recente, relativa ao depositário infiel. Justamente baseada nesse posicionamento, nessa perspectiva, é que você explica isso. Por conta do Pacto de São José da Costa Rica, que, como ele foi incorporado antes da Emenda 45, foi dado a ele um status de norma supralegal. E nós temos, então, a explicação da súmula a partir dessa realidade. Então, vejam, invocar esses pactos, esses tratados, essas convenções de direitos humanos, é algo fundamental, é algo importantíssimo. Reforça a posição. E isso precisa ser conhecido também. Isso precisa ser mais ventilado, precisa ser mais utilizado, inclusive, no dia a dia forense, porque isso traz uma carga positivada, uma carga que foi incorporada pelo nosso ordenamento jurídico. E tem mais força, inclusive, que a própria lei. Ou está no mesmo patamar da Constituição, ou está abaixo e, ao mesmo tempo, superior à lei. Abaixo da Constituição e acima da força legal. Se nós formos pensar o que aconteceu nesses sete anos de aplicação do regime disciplinar diferenciado, a palavra que nós podemos utilizar é fracasso. O regime disciplinar diferenciado fracassou nestes sete anos nos quais ele foi empregado, nos sete anos de sua aplicação após a lei 10.792.03. Fracasso porque não conteve o avanço das facções criminosas. Nós temos hoje, cada vez mais aparelhadas, cada vez mais perigosas, cada vez mais com possibilidade de contato rápido. E isso não foi possível conter. Era um dos objetivos principais desse regime disciplinar diferenciado, uma vez que, até mesmo um dos requisitos, era voltado para aquele envolvimento em facção criminosa, quadrilha ou bando. O maior exemplo disso foram os ataques do PCC em 2006. Nós tivemos aqui, na cidade de São Paulo, uma cidade que parou. A maior cidade do país parou por conta dos ataques dessa facção criminosa. Claro que nós temos aqui ordens que são vindas do presídio. Essas ordens continuam vindo do presídio. O regime disciplinar diferenciado não foi capaz de inibi-las. E qual que foi a solução encontrada? A solução encontrada foi a aprovação do projeto 179-05. 179-05. É o pacote anti-violência do Senado Federal. Foi aprovado em 17 de maio de 2006, dias após os ataques. O ataque foi no dia das mães. Nós temos aqui, dias após os ataques, 17 de maio de 2006, nós vamos ter aqui a aprovação desse pacote. Torna mais rígidas as regras do regime disciplinar diferenciado. Vale dizer que aquele fracasso que nós já constatamos não foi suficiente para orientar o legislador num caminho melhor. Não foi suficiente para fazê-lo crer que direito penal não é aquele remédio infalível para a criminalidade. Nem tudo se resolve, nem tudo se adequa com a força do direito penal. Pelo contrário, ele quer agora um RDD mais forte. Na época foi chamado de RDD super, o super RDD que o legislador pretende incluir por força desse pacote anti-violência. Mas é curioso como o tempo vai passando e também isso fica no esquecimento. O legislador tem uma postura absolutamente responsável e perigosa de que quando acontece um fato criminoso, um fato que cause grande repercussão, um fato que cause grande clamor público, existe a tendência legislativa de aprovar alguma norma. Como se dissesse, olha, o poder legislativo está fazendo algo. O poder legislativo tomou a sua providência, criou a lei. E como se a lei fosse resolver por si só algo, como se a lei tivesse esse poder de simplesmente, num passe de mágica, resolver qualquer tipo de violência, qualquer tipo de avanço em relação a essas organizações criminosas, a essas facções. isso é ingenuidade, isso é enxergar o direito penal com um papel que ele não tem. E pior ainda, é banalizar o direito penal. Cada vez que o legislador usa o direito penal de forma indevida, de forma irresponsável e de forma leviana, ele colabora para que esse direito penal perca crédito. Para que esse direito penal se torne cada vez mais simbólico. Para que a população, depois que ela percebe que não adiantou nada, aquela medida fala, poxa, não adiantou nada. Direito penal perde força, direito penal perde sentido, direito penal perde crédito. E isso não pode ser, de forma alguma, viabilizado, isso não pode ser, de qualquer modo, concebido como correto essa postura do legislador frente ao direito penal. Direito penal, seu uso, precisa ser equilibrado, precisa ser pensado com inteligência, de uma forma que justamente se tenha a possibilidade de colher frutos com políticas sociais. Somente o direito penal não resolve nada. Necessário, fundamental, que haja implementação de políticas sociais. Políticas públicas, de educação, de habitação, de saúde, de lazer, isso é fundamental para tentar contornar essa questão da criminalidade. Qual que é a solução, então, que nós apontamos? Ao meu ver, esse regime disciplinar diferenciado é absolutamente inconstitucional. Não deve ser aplicado, deve ser retirado do ordenamento jurídico. E, ao invés desse regime disciplinar diferenciado, nós devemos cotejar as regras do garantismo penal. Esse garantismo penal que se baseia no respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Se baseia também nos direitos e garantias individuais do cidadão. E se baseia no direito penal mínimo. Esse é o tripé. Se nós tivermos isso, e bem feito, se nós tivermos essa política de forma bem realizada, não adianta ter só a lei, é necessário que elas sejam aplicadas. E aí, com rigor, a aplicação firme da lei, de forma rápida. Nós temos a reforma do Código de Processo Penal, que trouxe uma celeridade maior para os processos. Isso até já foi verificado em pesquisas que foram publicadas recentemente. Tempo de... a duração do processo de júri aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro caiu pela metade. Continua alto, é verdade, mas diminuiu pela metade. O que demonstra que esta celeridade imposta foi importante, porque nós temos aqui justamente a necessidade de dar uma resposta rápida, porém uma resposta com segurança, uma resposta que seja sensata, adequada, proporcional. Tudo isso é importante. Ninguém é a favor que não se imponha a pena. Mas esta pena deve estar de acordo com os ditames da Constituição. Deve estar de acordo com os ditames do Código Penal. Isso deve ser feito de forma bastante clara. Quando nós falamos em dignidade da pessoa humana, direitos e garantias individuais do cidadão e direito penal mínimo, nós podemos pensar isso do ponto de vista do poder legislativo e também do ponto de vista do poder judiciário. O legislador, ele deve ter maior cuidado em manusear o direito penal. Direito penal é algo valioso. É a última rácio. É o último instrumento de controle social do Estado, que só deve ser utilizado em última hipótese. Se nós tivermos como coibir alguma conduta empregando a tutela civil ou a tutela administrativa, são essas tutelas que devem ser empregadas, que devem ser utilizadas. Direito penal somente em último caso. Direito penal quando o Estado não tiver outro instrumento para coibir a prática daquela conduta. E o poder judiciário, por outro lado, tem uma função importantíssima relacionada a essa questão do garantismo penal. Esses direitos e garantias individuais, constantes na Constituição, não devem ser normas de papel. Elas devem ter validade. Elas devem ser aplicadas com efetividade. Elas devem construir a tônica do processo penal. Essa reforma que aconteceu em 2008, e talvez nós tenhamos em tempo próximo, um novo Código de Processo Penal. Tudo isso para coadunar o nosso sistema com o sistema da Constituição Federal. O Código de 41, ele é absolutamente anacrônico, absolutamente ultrapassado. Ele não tem correspondência em muitos pontos com aquilo que prevê a Constituição. Enquanto não surge este novo Código, o judiciário precisa dar resposta. O judiciário precisa responder declarando que a norma é inconsonal, declarando que a interpretação dada à norma é inconsonal, deve fazer justamente essa postura de guardião da Constituição, que é o STF no controle concentrado, mas é qualquer juiz no seu controle difuso no processo que movimenta a vara criminal no dia a dia. Mudança de mentalidade é fundamental, principalmente aqui no Estado de São Paulo. É necessário que haja uma mudança de mentalidade para que estas regras constitucionais sejam cada vez mais aplicadas e ganhem força e constituam justamente uma mola propulsora do processo penal garantista, do processo penal democrático. Que esse processo penal não seja um processo penal criado para chegar à culpa de alguém, mas que seja um processo penal criado como instrumento de liberdade do cidadão, para que ele tenha, durante esse processo, todos os elementos, tudo aquilo que seja necessário para comprovar a sua inocência, para que chegue, portanto, à absolvição. Quando nós falamos do RDD, que é o assunto principal desta manhã, nós não podemos esquecer de manifestações muito próximas a essas, que foram feitas principalmente no modelo norte-americano de repressão à criminalidade. Quando a gente fala em lei e ordem, essa lei e ordem surge nos Estados Unidos e se radia a partir de lá para todo mundo, principalmente para alguns países da América Latina. E volta e meia nós temos vozes de pessoas que coadunam com essa posição e falam até mesmo na aplicação de prisão perpétua, na aplicação de pena de morte. Porque esse regime disciplinar diferenciado tem a mesma base, tem a mesma posição filosófica, é a mesma corrente. E isso nós não podemos admitir. A atuação do advogado é fundamental, a atuação do advogado é justamente uma atuação que deve ser combativa para exigir a aplicação destes direitos. Sobre a pena de morte, queria apenas terminar com uma citação, para que isso seja lembrado, para que isso não possa ser incorporado em nossas ideias, para que isso possa ser afastado eventualmente. Essa manifestação, Miguel Torga, no Colóquio Internacional do Centenário da Abolição da Pena de Morte em Portugal, 1967, nós tivemos lá a abolição formal dessa pena de morte em Portugal. Tem um trecho desse discurso que eu considero importantíssimo, refletir sobre ele. A tragédia do homem, cadáver adiado, como lhe chamou Fernando Pessoa, não necessita de um remate extemporâneo no palco. É tensa bastante para dispensar um fim artificial, visado por magarefes, megalômanos, potentados, racismos e ortodoxias. Por isso, humanos que somos, exigamos de forma inequívoca que seja dado a todos os povos um código de humanidade. Um código que garanta a cada cidadão o direito de morrer à sua própria morte. Embora isso tenha sido feito com vistas à pena de morte, nós temos aqui a mesma visão que pode ser aplicada para o regime disciplinar diferenciado. Não esquecer que quem está lá é um ser humano. Não esquecer que este código se destina para seres humanos e que deve, portanto, contemplar direitos e garantias individuais, que deve justamente contemplar esse conjunto de direitos humanos, esse conjunto que é inalienável, que pertence a cada um de nós, a cada cidadão. Não existe direito penal do inimigo. Porque se nós pensarmos em direito penal do inimigo, nós teremos direito penal do amigo. Nós não temos essa divisão. Essa divisão precisa ser afastada. Não há amigos e não há inimigos. Nós temos cidadão. E como cidadão, nós temos um conjunto de direitos, de garantias, que devem ser respeitados. Era essa a minha fala inicial. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. 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 Obrigada.